Tonight, tonight Eita, olha nóis aí mais uma vez Canal Clandestino de Xenão Diretamente saíram da Bélgica e ó Pum, pezinho do Xambuco A fronteira velha aí São 6h43 do horário da Inglaterra Aqui são 7h43, nenhum moro a mais Temperatura 7 graus lá fora Velocidade máxima aqui dentro, quando é? 130 Luxemburgo, bem-vindos É nóis Tocando aí o nosso barco em direção ao sul da Europa A Itália Já deu uma escurecida boa aí, né? Tem um posto aqui já bem próximo aqui, a gente vai... Tô com meio tanque Deu meio tanque agora, fizemos aí 500km A gente tá aí uma média de 500km mais ou menos, né? De lá até aqui Por enquanto não paramos não Lá do porto lá até aqui direto Vamos fazer... vamos parar aqui agora Depois daqui eu vou tocar até ali na divisa com a... Com a Suíça, né? Da França com a Suíça E vou abastecer lá de novo, né? Vou chegar lá mais ou menos com o Meitam aqui de novo Penso eu, né? Ele tá fazendo aí 35.7 milhas por galão Tá de boa aí, né? Tipo, 500km aí, tanque Acho que o primeiro aqui, eu não lembro se é o Shell ou o que posto que é O BP, parece, agora eu não lembro Acho que é o BP A gente já para aqui logo, aqui é Free Taxi, né? Paga a taxa que tá aqui, a gasolina é mais barata A cigarra é mais barata, o cachaça é mais barato É o da BP E aproveita, já toma aquele mijo de égua Estica um pouco as pernas e tudo mais, né? Aqui Apesar que eu posso abastecer por ali, ó Aqui também tem Boiando aqui Já apaga aqui com cartão logo e pronto Diesel Diesel A gente já coloca aquele diesel aditivado, né? Aquele massa Vamos lá 36 litros 44, 82 litros 44, 82 litros Vamos parar aqui agora, aqui no boteco Vamos lá No banheiro e tomar um café, né? Ficam um pouco as pernas Esse cara tava Lada errada A gente encosta aqui, ó Um tanto de caminhão ali na frente, ali Vou aproveitar também, já Controlar Pressão do pneu e tudo mais, né? Aquela controladinha básica pra tocar o barco, né? É isso aí, mijinho de égua tomada Vendo esse estacionamento aqui, ó A negada chega aí, moída, né? O cara só chega e empurra o banco pra trás E apaga aqui, tem um que tá dormindo ali com a boca aberta ali Com o carro ligado Tipo, os caras chegam cansados, né? Viagem longa, hein? Escora aí no canto e dorme Tá certo, né? Melhor que Força a barra, né? Causar um acidente, alguma coisa Vi que ali tem uma Negocinho de De compressor, né? Vamos parar ali pra gente dar uma Uma controlada nos pneus Esse aqui tá dormindo Outra ali atrás tá dormindo A galera aí tá Vamos pôr nesse daqui, ó A gente já faz todos os quatro Vamos colocar aqui Acho que é dois e meio de bar Os caras lá colocam a PSR, né? Vamos ver o quanto que tem nesse daqui primeiro Tá lá com dois, só Peneu calibrado Água controlada Água controlada Agora vamos Continuar a viagem, né? Acho que a próxima parada agora é Acho que é Mets Vamos ver aqui Vamos analisar aqui, ó Mets Nancy Já na França, né? 8 e 32 Hora local Vambora Devagar aí, garoto Estamos um terço da viagem Olha, aqui já Estamos quase perto da Suíça aqui já E esse aqui é o primeiro É o primeiro sofrimento, né? Não lembro se era 6 ou 7 Um pedagiozinho pra não ter que passar ali por cima da montanha, né? Então Não sei se paga Acho que já paga É aqui já, quer ver? É, já é aqui mesmo Agora é hora da Do sofrimento 6 e 10 1, 2, 4, 6, 8, 10 10 centavos Se eu roubei a caixinha de moedas da igreja Olha aí que merda Eita, porra Primeiro já fizemos, né? 6 e 10 Aí tem que ficar pulando pro lado de lá, né? Fazer o quê? Agora aqui mais um pedacinho ali na frente Vamos comprar Olha, eu tô com dor nas costas Ou melhor, eu tô com dor nas costas desde ontem Pra falar a verdade 10 horas e 50 minutos Aqui Temperatura de 6 graus Velocidade aqui dentro 170 por hora, né? Então 60 60 Pronto 70 Já joga aqui no automático aqui já Pra não Não ter risco de tomar multa Ou seja Lá da Inglaterra até aqui Tem esse Que eu pago, né? Esse aqui E A vinheta da Suíça, né? Mas ali a gente encosta ele no canto E prega ele ali no parabrisa Aí o foda é lá na Itália Porque lá na Itália é um atrás do outro Vai contar essa caixinha aqui do Não sei se tá funcionando ainda Mas chegar lá a gente vai descobrindo Cortando aqui vai sair uma cidadinha Que se chama Celestat Tem um, tipo, um forte aqui Em cima dessa montanha aqui, né? Da vez que eu tinha errado a estrada Eu passei por cima, né? Por cima desse Desse morro aqui Aí a gente passa do lado do forte ali Tipo Meio que um castelozinho Todo destruído ali, né? Bem legal Só que não tô afim de ficar fazendo curva à toa ali, não Ou seja Tô afim de ajeitar os lados logo E chegar lá embaixo pra tomar um banho E dormir, né? Olha nós iremos na Suíça mais uma vez Vamos parar ali pra comprar o O bringo limpo Pra colocar aí nesse para-brisa Pra gente não tomar a multa, né? O policial nem aqui tá Onde a gente vai, né? Vai lá aqui Vamos lá comprar lá, né? Toda vez que eu venho aqui Eu pago bem nesse cantinho Já virou o meu estacionamento Vou lá gastar 40 38 francos Pronto Já tamo vinhetado Deu 31 Ah, em pau, né? Em fibra 31 31 em o quê? E uma merreca Seria 40 euros 40 francos 40 euros 40 francos Em pau, no deu Em libras, né? Deu 31 em 75 Vale por um ano Até janeiro de 2020 Tá aí E eu queria ter parado Eu queria ter parado num Eu queria ter parado num poço Antes ali E tomar um café Vou salvar aqui Esse lugar aqui Pra tomar um café Mas não deu Passei o poço E não vi Agora o café aqui dentro É caro pra caralho Tomar café só lá na Itália Pronto Vambora Falta 400 milhas Aquela é de 7 horas da manhã Mais ou menos Aqui é um lugar cheio de túnel Cheio de radar Radar pra todo mundo Até lado Tem que tomar cuidado 11 Horário local Ou meia noite 13 Até agora paramos Só lá em cima Em Xemburgo E aqui Eu fiz um pedação de estrada Lá de Nansi Não, Nansi não É, Nansi O bico dentro Ali é lá onde tava o pedágio Não tinha ninguém Só eu Igual tá aqui agora Olha que beleza Tem umas estrada boa com limite baixo 80km por hora Pra cair um da puta E aí galera O que vai também da Suíça É nóis Se inscreva já Deixa aquele like Pra deixar o vídeo pago Mas ir pra baixo A gente faz mais outro E mais outro E mais outro E mais outro Beijo na bunda Até a próxima Fumô 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 Obrigado.